Quando quatro elementos essenciais se encontram, sua vida se transforma. O reflexo de uma localização excelente. Alto da Lapa, um dos bairros mais tranquilos e valorizados da cidade. Próximo ao Parque Vila Lobos. Infraestrutura completa para você viver o bem-estar. A mobilidade também é destaque entre a Marginal Pinheiros e o metrô Vila Madalena. A natureza em sua melhor forma. O verde traduzido em bem-estar. Praça Valdir Azevedo, a 500 metros. Para respirar, passear e viver com o ar puro. Uma arquitetura nada convencional. A solidez das formas diferenciadas, planejadas com estilo e sofisticação. Para fazer a diferença no cenário da região e no cenário dos seus dias. A transparência no seu ápice se transformando em vista infinita. Valorizando a natureza do lado de fora. Um bairro residencial e arborizado para apreciar. Chegou Horizon. A união de elementos essenciais para um novo horizonte da sua vida. Para você, viver muito bem. Um projeto pensado para ser exclusivo. Planejado para a sua vida. Com lazer incrível para todos os momentos. A Zonația. A Zonația. A Zonația. S meaningful. A Zona'tia. A Zonația. A Zonația. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri